Olá a todos, muito boa noite. Quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo. Neste início de madrugada do dia 20 de maio, aqui em Porto Alegre, um sábado, estão vendo aí a cidade tomada pelo nevoeiro. Inclusive, aqui onde eu estou é possível ver a gota, as gotas, né? De água que caem do telhado, dá umidade condensando na superfície. Noite um pouco fria e muito úmida. Neste momento, aqui no bairro Chacra das Pedras, faz 15 graus e dois décimos, umidade em 93%. E há mais ou menos uma hora atrás, começou a aparecer nevoeiro na faixa oeste, na parte mais baixa do bairro Chacra das Pedras, junto ali do Shopping Guatemi. E agora a cidade completamente coberta. O nevoeiro é bastante denso, por sinal. Às 11 horas da noite, 11 e 20 da noite, fazia 16 graus e nove décimos, estão vendo aqui o nevoeiro. Bastante denso aqui no bairro. O rádio ligado no meio da madrugada. E tempo completamente fechado. E vai ser assim a noite inteira até de manhã. Então, esse é o resultado depois de um dia relativamente úmido. Na sexta-feira, agora dia 19, a umidade não baixou de 54%, ou 56%. A máxima foi de 24 graus e dois décimos. Tivemos muitas nuvens de altitude, que atrapalhou um pouco o aquecimento. Pediu uma máxima maior. E o tempo bom agora na madrugada. Permitiu um maior resfriamento e a umidade condensando. Mas então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o pessoal. Inscreva-se no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todo mundo. E nos vemos no próximo dia de outono. Tchau. 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 Tchau.